Nenhuma semana é completa se não tivermos Flávio Dino tocando terror pra cima de bolsonaristas. Olha, tá feia a coisa, tá tendo aí Bolsominion em pânico, com medo da prisão. Começou um boato lá no bolsonarismo, isso inclusive saiu aí na imprensa, de que o Paulo Gonê vai denunciar o Bolsonaro e outros vai pedir algumas prisões aí, logo que acabar a eleição. E esses boatos diziam o seguinte, que ele não fez isso ainda, porque isso vai mexer com o período eleitoral, de maneira que o bolsonarismo vai fazer o Bolsonaro de vítima e os candidatos bolsonaristas vão ser aí muito beneficiados com uma possível prisão ou uma denúncia contra o Bolsonaro. Eu vou lá, na hora de prender petiça sem prova, ninguém pensava nisso. Lá na Lava Jato, né? O senhor Frederick Walser entrou em pânico. O Walser está em parafuso, porque pegaram os celulares dele e já se tem notícia aí de que pelo menos três novos inquéritos vão ser abertos, inquéritos de crimes que a gente nem imagina ainda, que a Polícia Federal já sabe, por crimes aí que foram descobertos no celular dele, no celular que ele usava para se comunicar com o Jair Bolsonaro. Tem crime aí do Bolsonaro e do Walser novo que vai aparecer nas próximas semanas e o Procurador-Geral da República já sabe, a Polícia Federal já sabe, o Alexandre de Moraes já sabe, nós aqui ainda não sabemos ainda. Ok. Então, o Walser, em pânico, olha, do meio do nada, assim, ele entrou com um pedido de habeas corpus preventivo. Para quem não sabe o que é um habeas corpus preventivo, é um documento que serve para você não ser preso caso te deem um mandado de prisão depois. Ou seja, você pede para um juiz, olha, eu quero um habeas corpus preventivo aqui. E aí, se outro juiz mandar te prender, a polícia chega na sua casa e fala, não, eu tenho aqui um habeas corpus preventivo, eu não posso ser preso. Ótimo. Tô livre. Ok. O que acontece é o seguinte, o pedido de habeas corpus preventivo do senhor Frederic Walser caiu nas mãos do Flávio Dinho. Já deve estar imaginando, né, o que o Flávio Dinho fez com esse pedido aí de habeas corpus do Frederic Walser. O problema é o seguinte, o bolsonarismo, a cúpula aí do bolsonarismo, eles estão brigando entre si. Teve já a briga do Bolsonaro com o Flávio Weingarten, teve aí nas últimas semanas, eu nem falei aqui porque são personagens hoje irrelevantes no bolsonarismo, mas o Alan dos Santos brigou com os outros bolsonaristas, a Carla Zambelli, eu cheguei até a falar aqui, ela brigou com o Bolsonaro, até falou que o Bolsonaro falou um monte de abobrinha, criticou o Bolsonaro, tem um influenciador muito famoso lá do bolsonarismo, com mais de um milhão de seguidores, que é o Maicon Antônio Costa, ele também brigou com o Bolsonaro e com os bolsonaristas, aí começaram a criar listas de cancelamento no bolsonarismo, os bolsonaristas que ainda apoiam o Bolsonaro criaram listas, nessa lista tem Nicolas Ferreira, Carla Zambelli, Alan dos Santos, Marco Antônio Costa, Constantino e outros, aí alguns, passada a eleição, estão tentando voltar para o bolsonarismo e estão brigando aí entre si, o Bolsonaro brigou com o Malafaia, os bolsonaristas que ainda continuam com o Bolsonaro passaram a cancelar o Malafaia, os que não estão mais com o Bolsonaro também cancelam o Malafaia, então está uma briga danada. Nessa briga, a gente torce para a briga. O Alan dos Santos, aliás, tem uma nova aí dele, o Alan dos Santos falou aí para os seguidores dele que está tendo um furacão aí nos Estados Unidos, o furacão Milton, que dizem que vai ser o mais destrutivo da história, e o furacão vai passar 60 quilômetros da casa do Alan dos Santos, e ele falou que não vai sair de casa, porque as informações são muito desencontradas, como tem muita informação desencontrada, ele vai ficar em casa com a esposa e com os filhos pequenos, é uma irresponsabilidade enorme, a chance desse cara morrer é gigantesca. Teve o prefeito de uma cidade aí da Flórida, que falou o seguinte, olha, quem não evacuar a área, quem ficar nas suas casas, por favor, escreva seu nome no braço, para que a gente possa identificar seus corpos depois, porque vai todo mundo morrer. A gente não está aqui falando de ferido, de talvez, não, quem ficar vai morrer. O Alan dos Santos, ele não está aí onde vai passar exatamente o furacão, ele está bem perto, ele está na área aí que deve ter inundações, que chegam aí a quase 10 metros de altura. Então, está aí, vamos ver. É ruim aí para os filhos pequenos dele, que não tem culpa de nada. Agora, voltamos aqui ao caso da briga. O que acontece? Estão brigando entre si, e aí, conforme eles vão perdendo aí o cacife político deles, e cacife político é o quê? É o Bolsonaro chegar e falar para as pessoas, olha, essa parede aqui, ela é azul. E aí, os bolsominions dizem, é azul sim, é azul, isso aqui é azul, pô. Gente, isso é azul. E aí, ele fala, não, gente, eu errei, isso é vermelho, tá? E aí, ele fala, pô, gente, falei que é vermelho? Vermelho, a gente odeia vermelho, eu odeio essa parede que é vermelho. Aí, ele fala, ó, gente, estou falando que é bege. Ah, é bege. Isso é cacife político. Era o Bolsonaro falar uma coisa, e o gado ia atrás dele, não importa o que ele falasse. Depois, diz, diz aquela coisa, e o gado vai atrás dele. Pois bem, o que acontece, quando ele tinha um cacife político muito grande, ficava aquela dúvida, será que se prender o Bolsonaro vai ter uma coisa, uma revolta social? Será que quando ele for condenado, isso vai ter alguma coisa e tal? Quando o cacife dele não é tão grande, já não tem mais essa discussão, já sabe que não vai ter nada. Ninguém tá nem aí. Inclusive, alguns bolsonaristas passaram a comentar nas redes sociais do Bolsonaro, esse foi o comentário que eu mais gostei. um comentário com mais de mil likes num posto do Bolsonaro de uns três dias atrás. Dizendo, convoca novas manifestações aí no seu apoio só pra gente ver uma coisa. Ninguém vai mais. Se você vai convocar, a gente não vai sair de casa pra te apoiar. Nunca mais. Esse pessoal tá sendo incentivado aí pelo Paulo Marçal a odiar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro, abre aspas, se curvou ao sistema. Pois bem, o que acontece é o seguinte, diante disso tudo, começou aí o pânico, com medo de prisões, e o Ossef acredita que ele vai ser o primeiro a rodar. Porque, se você pensar em tudo que a Polícia Federal fez no ano passado e no começo desse ano, o que eles fazem? Eles prendem alguém ali da cúpula do bolsonarismo, esse alguém faz delação, e aí, depois de um tempão, preso, é solto, responde em liberdade, e depois, se for condenado, volta pra jaula. Pois bem, isso aconteceu com, o Anderson Torres fez ali uma delação informal, entre aspas, o Tenente Coronel Cid fez delação, o Silvinei Vazquez também fez aí, entre aspas, uma delação informal, tem aí vários membros da Polícia Rodoviária Federal da Cúpula, que estão implorando, estão presos até agora, implorando pra fazer delação, teve um novo depoimento do Silvinei Vazquez, essa semana, sobre aí a tentativa, tentativa não, eles conseguiram impedir petistas de votarem no segundo turno da eleição, Silvinei falou um monte, o Ossef em pânico, peraí, eu preciso de um habeas corpus, porque eu vou ser preso, vou ser preso, não tem como, eu vou ser o primeiro, e aí depois vão peneirar o Bolsonaro lá na frente, mas o primeiro eu vou ser, eu caio na mão de Flavio Dino, o que que Flavio Dino diz? Flavio Dino chega e fala, olha, eu não vou nem analisar essa porcaria, eu não vou nem olhar o conteúdo, os seus argumentos, eu não quero nem saber, o Flavio Dino nem olhou, qual é o argumento do Ossef, para tentar não ser preso, nem olhou, o Flavio Dino diz o seguinte, eu sou o ministro do Supremo Tribunal Federal, o seu caso está com outro ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o Alexandre de Moraes, então o senhor tem que pedir um habeas corpus ao Alexandre de Moraes, no âmbito da investigação, ou do inquérito, ou do processo, em que o senhor tem ali com o Alexandre de Moraes, não é comigo, não tenho nada a ver com isso, você aí que se entenda com o juiz do seu caso, não tente pegar e fazer pedidos de habeas corpus, para ver se cai em algum juiz, para ver se alguém vai te dar, porque isso não vai acontecer, inclusive, tem um entendimento no STF, que foi um entendimento por unanimidade, ou seja, até o Cássio Nunes e o André Mendonça deram, de que os acusados por atos golpistas, não podem pedir habeas corpus a ninguém, que não seja o Alexandre de Moraes, então qualquer um que venha pedir aí, ó, não quero ser preso, por favor, Cássio Nunes, me salva, a resposta é não, por favor, André Mendonça, me salva, a resposta é não, inclusive, o próprio Jair Bolsonaro, teve um habeas corpus negado, foi o dia em que, eu falei aqui, o STF já deu aval, Alexandre, se quiser prender, prenda, ninguém vai soltar o cara não, no caso do Osser, o Flávio Dino nem mandou para o plenário, falou, já tem um entendimento feito aqui, se eu mandar para o plenário, vai ser 10 a 0, lembrando, o Alexandre de Moraes não vota, vai ser 10 a 0, vai todo mundo perder o tempo votando, para quê? Nem vou mandar para o plenário, é não, fim, acabou, não vou nem ler qual é o seu argumento, para tentar não ser preso, isso você argumenta aí, com o relator do caso, no caso, o Alexandre de Moraes, não está feia a coisa aí, para o Osser, lembremos, era o braço direito do Bolsonaro em muita coisa, no caso das joias, ele também chegou a tentar, no mesmo pedido, ele pedia para anular a investigação das joias, essa aí eu nem conto como um pedido, que tenha credibilidade, porque olha, eu acho que o próprio advogado, quando estava escrevendo, ele já sabia que a resposta para isso ia ser não, eles estavam realmente querendo o habeas corpus preventivo, para ele não ser preso, anular uma investigação toda, de outro ministro, é óbvio que nenhum ministro ia fazer, nenhum, é óbvio, ele usava nesse caso aí, o argumento dizendo que, olha, o Tribunal de Contas da União disse que o Bolsonaro poderia ficar com os presentes, então, tem que anular tudo, não, aí, o que acontece, o Osser ajudou o Bolsonaro, no caso das joias, ele inclusive teve aí, participação direta, porque foi ele quem recomprou as joias, ele também entregou essas joias aí, para o pai do Tenente Coronel Cidio, então, tá ruim, tá bem, bem ruim, a situação do advogado do Bolsonaro, assim que pegaram o celular dele, ele fez uma coisa que não tinha feito nunca antes, que é o que, ele sumiu da imprensa, ele adora os holofotes, ele já falou que ele adora holofotes, que isso é bom para ele, para a imagem dele, inclusive, ele já declarou que ele mente mesmo, e que o papel dele é mentir, e que ele mente a estratégia dele, e que ele ganha clientes mentindo, porque os clientes veem que ele é um cara de estratégias, ele já chegou a dar aí, várias versões conflitantes sobre o mesmo tema, no caso das joias, quando foi descoberto que ele recomprou as joias, ele deu uma coletiva de imprensa, em que ele delatou o Bolsonaro, ele delatou o Bolsonaro, para todo mundo ver, falando que foi ideia do Bolsonaro, que realmente ele recomprou as joias, que aí depois ele falou que tinha ido para Pensilvana, numa viagem a turismo, e que aí aproveitou e passou lá, para recomprar as joias a pedido do Bolsonaro, delatou tudo, inclusive no dia eu dei risada, falei, olha, se ele falou isso para a Polícia Federal, meu Deus do céu, e tomara que ele fale isso, agora que vai começar o processo, que ele fale isso aí, quando ele se tornar réu no STF, fala isso, fala que foi tudo a pedido do Bolsonaro, está lindo, essa sua fala aí, primeiro, você não vai se safar, falando que é a pedido do Bolsonaro, segundo, vai aumentar um pouquinho, em alguns anos, a pena do chefão da quadrilha, o que acontece é o seguinte, hoje, a gente fica com uma impressão, aliás, não é só hoje não, faz muito tempo, de que o crime para a direita compensa, porque olha só, o Paulo Goné, ele não prende o Bolsonaro, porque isso vai interferir na eleição, olha, e isso vai ajudar os candidatos bolsonaristas, vai mesmo, você denunciar o cara, e mostrar todos os crimes dele, para a imprensa, e para as redes sociais, verem os crimes dele, para o Brasil inteiro, ver as provas dos crimes do cara, vai ajudar os candidatos dele, como? Eu peço aí sua inscrição no canal, nós seguiremos aqui na luta, é importante se inscrever no canal, para a gente continuar aqui na luta, contra essa corja maldita, falou.